Olha oi gente, sejam bem-vindas de volta ao meu canal, meu nome é Dai e no vídeo de hoje mais um provador Zara aqui pra vocês. Nesse provador eu vou trazer uma mistura de peças, novidades que eu achei aqui em loja, espero muito que vocês gostem. Se vocês gostam dos provadores da Zara, não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar, deixar um emoji, tudo isso ajuda gente. E é só isso que eu peço a vocês, vamos pro vídeo. Meninas, nesse provador eu vou trazer algumas peças aqui, sabe, que eu achei assim, misturado. Entre elas algumas peças básicas que vocês também me pediram lá no Instagram pra trazer, tá? Esse aqui, primeiro é um boy, esse é de amida, nesse verde musgo, um verde militar assim, mais fechado. Tá bem bonito esse boy, ele não tem ombreira não, ele é uma linha careca, não tem aquele detalhe de costura, tá bem bonito. E eu tô com o tamanho, acho que o M dessa peça, isso, 159, tá? Levaria esse tamanho mesmo, tá? E foi uma peça bem bonita e super básica, né? Pra ser bem lenta pra você combinar com diversas outras portas de baixo. Aí combina aqui embaixo com essa calça, que eu acho que nesses provadores da Zara que eu fiz nesse mês aí, eu provei essa calça no azul marinho, só que não dá pra perceber muito, porque não é uma cor muito escura. E a que eu tinha provado era um G, essa daqui é o M, tá? Mas eu levaria no G mesmo, um G que tinha ficado colgado na minha cintura, mas no quadril tinha ficado bom. E essa aqui ficou boa na cintura e ficou assim, no quadril, muito justa, marca demais essa região, né? Fica recuxando aqui, não é o efeito que eu gosto, né? Mas aí vocês fiquem à vontade pra ver o tamanho que vocês acham que é melhor se aderir pra vocês. Esse daqui é o M, ela tem esse detalhe, ó, que é o bode no fecheiro. Ela tem esse detalhe de bolsinhos aqui, ó. E essa calça tá no valor de R$ 2,79, tá? Então, tá vendo? Ela é uma calça reta, porém, ela fica bem justinha aqui na parte do quadril. Não gosto desse efeito em mim, tá? Eu teria que fazer uma barra de planilha, mas não é uma calça que eu compraria, não. Mas tá aí, pode ser que esse modelo agrade a algumas pessoas. Então, aqui eu completo e vamos pro próximo. Minhas, eu vou passar outra peça aqui por cima, mas deixa eu logo mostrar essas peças aqui pra vocês. Primeiro, essa blusinha super básica, aqui da Zara, que também é uma opção aí pras minhas que tão montando um guarda-roupa mais básico, né? Que querem peças mais inteligentes, que fazem diversas combinações. Então, achei essa blusinha uma ótima opção, tá? Ela tem uma bolinha mais alta, é sem manga, mas não é aquela regata, né, tradicional. Tem um canelado bonito, grosso, tá? Não fica em nada transparente. Eu tô com tamanho L e ela é 69, né? E eu levaria esse tamanho, gente, porque ela realmente é uma forma menor. Tem essa cor e várias outras cores. Vou deixar um foto aí pra vocês. Aí eu combinei aqui embaixo com essa saia, que lembra, eu não conheço. Mas essa saia já tá tão pesada. Ela tem esse desenho, mas é vazio. Mas ela é pesada, essa saia, sabe? Ela tem um fechamento por zíper invisível aqui na lateral. Então, ela vestiu assim, ó. É uma saia bonita, bem imponente, né? Tem mais cara de inverno. Mas eu quis mostrar logo aqui pra vocês, antes de colocar a terceira peça. E também mostrar essa base aqui. Então, a saia que eu tô com o tamanho M e ela é 409. Então, eu vou completar o nosso próximo. Meninas, não considerem o look, mas só essa peça que é o blazer, tá? Aproveitei pra fazer com a saia mesmo. É um blazer, tudo um xadrez. Bem pequenininho, tá? Bem tradicional. Um blazer mais alongado, ó. Fica aqui no final do meu quadril. Ele vem com esse cintinho do mesmo tecido. Um cinto mais durinho, tá? Lembra aqueles cintos daquelas falsas de cinto forrado? Ele tem um fechamento cruzado. Com dois botões de plástico. Esse blazer aqui é tipo aquele bolsinha tradicional. Ficou, acho que, grande em relação à manga. Mas aqui no ombro, e pra fechar e não ficar repuxando, eu teria que ser esse tamanho mesmo. O M, tá? E ele é em 592. Ó, como ficou o comprimento. Aqui. Tá? Então, mais um look. Não usaria assim, mas pra mostrar aqui pra vocês, né? Aproveitar as peças. E ele tem em bolso, tá? Vamos pro próximo. Meninas, outro modelo de blazer. Também não usaria assim, mas pra vocês verem esse blazer, ó. É um blazer sem lapela. Um modelo um pouco diferente. Gente, eu lembro que na coleção passada tinha um, mas ele não tinha essa divisão aqui. Era todo liso. Era parecido, mas não era igual, tá? Um blazer mais alongado, bem lindinho, bem acinturado. Esse blazer tá no tamanho M e ele é 439. E tem um único botão pra fazer esse fechamento aqui, ó. E focado, tá? O mesmo que é sido da peça. Então, um blazer mais formal. Difícil um pouco de encaixar no casual esse blazer, tá? É uma dica aí que eu dou pra vocês. Tem esses bolsinhos falsos aqui, ó. E tem, tá vendo, já esses recortes. O que já fazem eles ser um pouco mais acinturados. Então, ó, comprimento dele. Como ele ficou aqui na parte de trás. E vamos pro próximo look. Esse vestido, gente, é um vestido que eu tava doida pra provar. Porque é um vestido simples, a cara do verão, todo soltinho. Mas eu acho que deixa a mulher arrumada, assim, de uma forma despojada, sabe? Porque tem um vestido longo, todo solto. É a cara da praia, sabe? De você depois sair, depois de um almoço, colocar uma peça assim, solta. Uma rasteira bonita, uma bolsa de palha, sabe? Uma viagem, uma peça fácil. Não vai amassar muito. Eu tô sem um pouquinho a picola, tá? Talvez possa marcar um pouquinho. Ele tem esse decote verde. Esse decote verde, alças reguláveis. Tem esse decote bem bonito nas costas. Porque eu mesmo gostei desse vestido. E não achei que ele é extremamente transparente, não. Ele tem um tecido finozinho, é modal com poliostro, tá? Tamanho S. E esse vestido é 271. Achei um vestido assim, simples, básico. Mas um vestido super legal. Eu achei um vestido legal pra se ter. Ele tem uma leve transparência, tá? Mas eu achei um vestido bem bonito. Meninas, e pra encerrar o nosso provador de hoje, eu trouxe essa camisa. Tem até com a blusinha por dentro. Mas é que eu quero falar um pouquinho sobre essa camisa com vocês. Igual essa camisa, tem outras estampas, assim, listradas de outras cores. Mas, gente, eu quero dizer, e vai parecer exilado pra vocês. Essa camisa não é 100% algodão. Ela é uma mistura de algodão com poliostro. Então, pro verão, que é o que se aproxima agora, né? A próxima extensão. Não é legal, gente. Usar uma camisa de algodão com poliostro. Principalmente porque essa camisa não é barata. Mas, ó, essa camisa... Ah, que grave, mas é o que? Fale com mais. Essa camisa é no XS e ela é R$259. Quase o preço de uma camisa de 100% algodão ou 100% linha que não vale. Então, é uma lenda que eu faço a vocês. Sigam se vocês quiserem, se faz sentido pra vocês ou não. Mas eu não acho que vale a pena colocar o dinheiro em uma camisa de algodão com poliostro. Isso é na Zara, isso é na Rina, isso é na C&A. Sem qualquer loja, tá? Mas, sua vida é seu rumo. Então, você segue as regras que você quiser pro seu guardar roupa. Esse é um conselho que eu dou, tá? Pra se você que tá perdido, quer comprar uma peça e, às vezes, acha que isso aqui vale a pena. Pra mim, não vai cortar. Mesmo que seja bonita, tenha estampas bonitas, tenha listas bonitas, mas não vale a pena pela composição. Ela é uma camisa que ela não é tão... Ela é um pouco óbvio, porque essa aqui é no XS, né? Então, ela já fica, ó, ombro deslocado. Tem esse bolsinho. Tem essa cor, essa coisinha amarelinha, né? BB, que é o que vai se ver muito, né? Mas, não vão muito lá por tendência, não. Então, vão usar as cores que favorecem vocês e que vocês gostam, né? Melhor que dá a pena é só seguir a tendência, tá? Então, com o peneca saio, mas só pra dar um alerta mesmo sobre essa camisa, ok? Eu vejo muita gente usando algumas camisas aqui da Zara e não leva isso em consideração aí pra mim. Isso faz todo sentido. Principalmente pras meninas que não atendem são no Nordeste, mas que moram em regiões muito quentes. Independente se é quente ou não, o gesto vai te esquentar, vai dar mau cheiro do mesmo jeito. Então, essa é mais uma peça aí e esse alerta aí pra vocês. Meninas, me digam o que vocês acharam desse provador. Qual foi o look preferido de vocês? Quero muito saber a opinião de vocês nesse provador, tá? Um beijo grande. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.